Aí galera, beleza? Um quadro novo, onde vamos dar muitas dicas, pra te levar algumas experiências marcantes. Quer saber quais são essas dicas? Vem com a gente! É os Dicas de Categoria! Certo? Bem, minha saideira, minha number 5, também é do nosso irmão querido. É um cara fantástico, Davidson Silva. E a música é Confio em Ti. Rapaz, como essa música ajudou a rezar. Como essa música ajudou a sair de crise. E gosto muito dessa música cantada por um irmão nosso de comunidade. Felipe Laer, hoje está em Brasília, grande mineiro. Era fantástico. Confio em Ti, do Davidson Silva. Recomendo. E se você está passando por um momento difícil na sua vida, se você não consegue rezar, se você está sem esperança, pode escutar e deixar as palavras dessa música entrar no coração que vai ter efeito. Foi o meu número 5. E pra encerrar com chave de ouro, depois desse momento emocionante, depois do meu momento me clone da hora, agora vamos fechar com chave de ouro. Vai, Luiz Gustavo, a sua saideira, number 5. Então, né, pra mim, eu confesso que pra mim é muito difícil escolher uma. Então eu vou 3 pra vocês. Na realidade, eu vou 5 pra mim. São as músicas marianas, né? São as músicas marianas. Então, se você conhece alguma música mariana, são músicas muito boas, né? E eu vou dar 3 dicas de músicas marianas muito boas pra vocês. Começando com o Missionário Shalom, Sou Todo Teu, né? Passando pelo Davidson, né? Com essa exemplo. É uma outra canção que eu sou apaixonado por ela. Exemplo de esperança. Exemplo de esperança. Eu sou apaixonado por essa canção, né? Eu canto ela aqui no Santuário Direto. É pra Nossa Senhora. E Magnífica. Magnífica também é uma canção fantástica, assim, que me chega muito, né? É do próprio Magnífico, mas a canção em si, né? Com toda a melodia, te leva a oração e principalmente a fazer uma experiência também com Nossa Senhora. Então fica aí um que a mais pra vocês aí, né? Umas músicas marianas. São músicas muito boas pra também interceder e te levar mais próximo. Um grande abraço. Fique. E já que o Luiz Gustavo fez uma faixa bônus, ele montou a sua dica faixa bônus, agora eu vou lançar a minha também faixa bônus. Ah, faixa bônus. Fica com as nossas laudes. A comunidade tem um CD de músicas litúrgicas, de laudes, né? Que são as nossas orações da manhã, com melodias totalmente diferenciadas, que te levam a uma experiência magnífica. Assim como o Magnífica, que o Luiz Gustavo falou, faça também esse link para as nossas laudes. Tadeu, você tem alguma faixa bônus aí guardada na manga? Ou vai ao vivo? Confesso que eu não me preparei pra esse momento. Mas tem, tem. Como é que ia ficar pra mim, eu sendo o músico da galera e não ter um recurso pra um momento como esse, né? Mas aí eu desafio você a ouvir essa música. A minha menção vai ser uma menção honrosa aqui, né? A música que muitas vezes me traz de volta quando eu perco a linha e eu acho que em alguns dos nossos podcasts eu já citei ela. Então, me ajude a procurar e se dá uma maratonada nos nossos vídeos, nos outros programas que nós gravamos. Pra mim, só pra eu ter certeza de que eu já falei dessa música, deixa seu like no vídeo lá e nesse aqui, valeu? A música é Meu Alvo, do Tiago Brado. Essa música, ela descreve o meu meio de retornar. Quando eu não sei o caminho pra retornar, quando eu faço uma parábola assim no meu caminho, essa música, ela me norteia, ela sabe me direcionar pro caminho de volta. Aí, um forte abraço. E assim encerramos esse novo quadro, inauguramos esse novo quadro, né? Com as nossas dicas. Se você gostou dessa opinião, escreva aí nos comentários o que foi que você achou, o que você não achou, que poderia melhorar. Dicas para a gente. E a gente fica por aqui com mais um Sem Categoria. Até lá, galera. Fui! Grande abraço, galera. Grande abraço. Falou. Tchau. Tchau.